Quem que tá falando assim ó? Quem que tá falando desse jeito mano? Fala pra fora brother, ó! Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom VRD? Tudo bom, velho? Tudo bom Tex? Tudo bom, velho? Tudo bom Dudux? Tudo bom? Tudo bom Claudir? Tudo bom Meu Deus cara Vamo aí galera, vamo se soltar pô Tchau